Cada manhã é uma floração diferente, olha aqui que coisa mais linda hoje As nossas 11 horas, as abelhas estão degustando agora pela manhã Muito, muito lindo está ficando Todas elas foram das sementes de Feltrin, nasceram com precisão E estão vindo aí as suas flores Espero que vocês possam gostar Os demais vasos estão ali crescendo Para dar as suas flores também Muito, muito lindo Aqui é um vaso de caixa acoplada Eu plantei as 11 horas nele E está vindo as suas flores também Está a coisa mais linda aqui pessoal Espero que vocês gostem, deixe o gostei aí E venha seguir-nos ali no Youtube Filho da Promessa Aqui também no Instagram Eliseu.artes E lá no Facebook Eliseu Artes em Casa Um abraço a todos Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir